Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Modo na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e a minha convidada de hoje é a Luisa Levine. A Luisa mora nos Estados Unidos há quase 11 anos, atualmente em Nova York. E hoje ela trabalha como personal stylist e personal shopper da Saks Fifth Avenue. E também é Brand Ambassador da Michael Kors, olha só. Luisa, muito obrigada por ter topado participar do podcast, estou muito feliz em ter você aqui comigo hoje. Obrigada pelo convite, eu fiquei longeada, obrigada. Então, eu sempre falo que eu gosto de começar pelo começo, né? Eu não conheço muito da tua história, eu conheci você através do LinkedIn. A minha cunhada, ela conhece o Paulo, que eles? Sim. Paulo. E aí ela comentou, olha só, Mari, que legal, a Luisa, ela mora em Nova York, acho que ela seria uma baita convidada por teu podcast. E aí a gente se comunicou e estou aqui conversando com a Luisa pela primeira vez. E me fala um pouquinho de onde que você é, não sei se você é realmente de Florianópolis ou não. Sim. Então, eu sou de Florianópolis, eu sou grande amiga do Paulo Arthur. O Paulo Arthur já tinha feito uma viagem, ele já tinha morado fora, morou na Alemanha, morou na Suíça, quando nós éramos jovens. E eu sempre tive esse interesse também de morar fora, eles sempre me incentivaram muito. Não só ele, quanto um outro amigo meu, que também é amigo dele, o Fernando. E quando eles voltaram deste intercâmbio, eu fiquei com muita vontade de fazer também. E foi aí que tudo começou. Aonde eu resolvi querer aprender inglês, aonde eu criei esse sonho de querer morar fora, o que eu sempre quis. Mas eu acredito que tendo um amigo que já tenha passado por essa experiência, me motivou e me incentivou muito mais. Então foi daí que tudo começou. Com certeza. Eu, pra falar a verdade, eu acho que quando eu era menor, assim, ou pré-adolescente, eu nem pensava muito em morar fora. Mas quando meu irmão morou fora, na Irlanda, por três anos, que eu pensei, caramba, olha só, legal isso. Eu vou visitar ele lá, né? E aí que começou a me motivar isso. O meu marido, que na época era namorado também, sempre teve esse sonho. Então juntou ali as duas coisas e, nossa, foi a melhor decisão que fiz na minha vida até hoje. Foi, foi. Foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Eu sempre gostei muito de Nova York e de moda. E até eu tenho amigas que, antigamente, quando nós assinávamos os cadernos no final do ano, eu assinava Luísa Nova York. Nossa, olha só. Naquela época, já tinha os meus 16 a 7 anos, eu acredito. E depois que eles voltaram da viagem de intercâmbio, foi aí que eu fiquei motivada. Falei, eu vou fazer sim, eu vou realizar esse sonho. E eu vou morar em Nova York, eu vou trabalhar com moda em Nova York, sim. Cara, que massa. Foi. Eu era jovem, mas eu já tinha esse sonho. Aham, muito legal. E como que começou a moda na sua vida? Quando que você começou a ter essa vontade de trabalhar com moda? A moda na minha vida, eu sempre gostei muito de moda. Eu sempre fui muito interessada em entender sobre a moda. Não era só os outfits. Eu sempre gostei de entender o processo. E uma grande amiga minha também, Caroline, a Carol, que era minha vizinha, ela já fazia moda, ela fazia aula de arte, costuras, e eu me interessava demais. Só que, pra falar a verdade, eu nunca tive muita paciência pra criar peças. Sempre gostei da peça estar pronta e eu botar os looks juntos. E eu sempre gostei muito de vestir a minha família, a minha mãe, as minhas tias. Por mais que a minha família seja toda envolvida na parte de educação, eu tenho ainda a parte artística, que é professora de arte, teatro. Então, eu acho que aí, eu acredito que eu sempre... A minha avó já trabalhou de costureira. Então, somehow, de alguma forma, eu já fui envolvida muito nesse meio. E aí, comecei fazendo a minha avó, costurando, minhas amigas, costurando, fazendo. Gostava de botar as peças juntas. E eu acredito que é algo que tu já cresce com. Dizem que algumas pessoas delas já têm isso dentro delas. Eu sempre soube que eu gostaria de trabalhar com moda e eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa além de trabalhar com moda. E é muito louco isso, porque essa profissão de personal stylist é uma profissão que, quando tu fala pra alguém que tu trabalha com moda na família, é a primeira coisa que vem na cabeça deles, né? Porque acho que talvez uma influência, assim, da Globo, do Fantástico, que tinha Glória e Calil. E aí, quando tu fala que tu estuda moda, a tua família vem, tipo, ah, tu pode falar se eu me visto bem ou coisa assim, sabe? Sim, sim. E quando a gente vai estudar moda de fato, muitas pessoas acabam migrando mais pra parte criativa, né? E eu acho legal trazer você aqui também, que é como mais uma opção na moda, né? A personal stylist, personal shopper. Sim. É bem interessante porque... Até outro dia eu tive uma cliente, uma grande cliente, ela falou, é tão interessante que tu tenha uma visão, porque eu jamais colocaria essas peças juntas. Eu jamais usaria esse tipo de cor. Por mais que nós falhamos palhetas de cores pra saber que tipo de cor que vai com o tom de pele, etc. É muito interessante ouvir esse feedback de que eu jamais usaria, tu tens uma visão e tu conseguisse colocar todo o look junto e eu vou usar porque realmente funciona. Sim. Então é muito interessante que pra mim, um dom é algo tão fácil, mas que outras pessoas é algo tão difícil, às vezes, de pensar. Até mesmo quem estuda moda, né? Até mesmo quem estuda moda. Eu, por exemplo, eu acho que eu, assim, preciso também de algum auxílio, de uma personal style. A gente até tem uma amiga minha que eu entrevistei aqui já, que é a Lari, que ela faz coloração pessoal. Então, assim, não é porque você estuda moda, a parte criativa, que você também vai ter esse dom, né? Essa vontade de trabalhar com personal style, que você vai saber fazer isso. Então, eu acho que eu precisaria de uma ajuda pra tentar ligar os pontos, sabe? Porque a gente seguia peças, mas no final é importante ter essa profissional que liga os pontos, que cria essa imagem de estilo, de passarela e tudo bem. Sim, sim. Com certeza. Eu até digo, assim, porque até mesmo quando a minha amiga, essa avacarol, fazia... Ela sempre fez muitos vestidos. Ela faz de tudo. Calcinha, vestido. E eu nunca, eu nunca gostei. Eu fiz uma classe de Gordon Construction, mas não era pra mim. Eu nunca gostei de construir peças. Então, a moda não é só ou trabalhar de personal style ou só fazer peça. Então, é palavra escasso, eu acredito, é tão grande. Tem tantas áreas no mundo da moda, mas é que as pessoas não têm consciência de quanto a gente pode fazer. Pode trabalhar em tantas áreas diferentes e pra mim era só style. Mas pra outras é criação de peça, cores, etc. Mas é muito interessante, sim, a gente ver como funciona. E aí, como é que começou a sua carreira? Você começou a trabalhar com isso no Brasil já? Na verdade, não. No Brasil era mais um hobby que eu fazia. Quando eu terminei o terceirão, eu cheguei a fazer vestibular e eu tinha conversado com a minha família que se eu não passasse do vestibular, eu queria, assim, fazer um programa de intercâmbio pra aprender inglês, a princípio. Era somente pra aprender inglês. Aí fui na agência, eles me apresentaram vários programas pra aprender inglês. e, coincidentemente, a menina que estava me apresentando esses programas, ela já tinha feito o intercâmbio fora e ela mostrou um intercâmbio que a princípio era novo, que era o au pair. Ah, legal. E nós conversamos, ela disse pra mim, olha, ao invés de estudar seis meses inglês, por que tu não vai pra ficar um ano? E, assim, tem uma diferença muito grande. Tu moraria com a família, tu aprenderia inglês porque tu vai ajudar com as crianças. Basicamente, isso será uma... Eles vendiam a imagem que seria uma irmã mais velha da família, mas, enfim... E aí, eu acabei aceitando essa proposta dela, entrei no programa e dei match com uma família e acabei indo pra Califórnia. E, quando eu cheguei na Califórnia, coincidentemente, a minha former host mom, a moça, a família que eu morei, a mãe, ela também trabalhava com moda. Não acredito. Ela estava criando uma empresa de bolsas. Inclusive, o logo que ela criou, ela perguntou a minha opinião antes de criar. Caramba! Que coincidência! Então, tudo foi, assim, se juntando, assim, era realmente pra eu estar aonde eu estou porque eu acabei morando com eles, por mais que eu estivesse trabalhando com as crianças, ajudando com as crianças. Eu já tinha um interesse em moda, ela já estava começando a empresa dela, ela sabia o meu interesse, que eu tinha em moda. Ela mesma perguntava a minha opinião quando ela estava se vestindo. E eu morava numa cidade pequena chamada Almo, na Bay Area, na Califórnia, e tinha um brechózinho lá também, que eu comprava muita coisa de marca. Por assim, a primeira bolsa da Prada, eu comprei nesse brechó. Eu já tinha adquirido um outro brechó em Florianópolis, algumas peças, assim, de marca mais caras. Só que é aí que começou mesmo, assim, na Califórnia, ela trabalhando e ouvendo, ela colocando as peças juntos. Enfim, acho que foi ali mesmo. E eu cheguei a ver a faculdade de moda em San Francisco, que é a FIT. Eu tinha me interessado, eu queria ficar na Califórnia, mas não era pra mim. Eu resolvi realmente vir pra Nova York, ainda bem que eu tomei essa decisão. Que massa! Bom, mas eu estava olhando o seu LinkedIn ali, estava olhando os detalhes. Mas você chegou a fazer um curso também de desenho em Stanford, né? Que é na Califórnia. Sim, eu fiz um curso de Stanford na Califórnia. Era desenho mais contemporâneo. Quando eu era o pai da família, eu tinha direito a um curso. E aí eu estava buscando alguns cursos. E naquela época, eu tinha umas amigas que já tinham feito um curso em Stanford e elas tinham falado, o que tu faz em Stanford? Por mais que tu more em Alamo, tu pode dirigir, são 40 minutos. E eu já tinha amigas morando em Palo Alto. E aí foi o que eu me interessei e eu fiz esse curso de desenho. E valeu a pena, lógico, era Stanford, mas ao mesmo tempo, eu não tinha, assim, um sonho de estudar na Califórnia. Sim, sim. Então, eu fiz o curso em Stanford, que é uma faculdade muito bem conhecida. E depois eu vim pra cá. E como é que foi esse curso? Foi de curta duração? Tu lembra quantos meses que era? Era um curso de... Sem crédito. Não, eu não ganhei crédito nenhum pra usar no futuro. Era um curso mais de experiências. Eu acredito que duraram, acho que, quatro semanas. São esses cursos juntos. Tem Summer, Fall. E... Não lembro, já faz muito tempo, na verdade. E eu tenho a memória péssima. Eu não lembro nem o dia que eu cheguei aqui, o dia que eu mudei pra esse apartamento. Por questão de datas, eu não sou muito boa. Mas... Foi um curso curto. Um curso curto, mas que me ajudou. Maravilha. E ajuda muito na minha profissão, porque só de ter feito um curso numa grande faculdade dos Estados Unidos, as pessoas até, primeiramente, elas olham o curso, que sem crédito, é depois olhar a minha educação. Que é muito interessante isso. E aí, quando você se mudou pra Nova York, qual era o plano? Você já tinha algum emprego em mente? Já tinha um curso em mente? Ou você só se jogou e descobriu depois o que queria? Eu sempre me joguei pra tudo, sem medo. A minha família sempre me deu suporte pra todas as minhas decisões, até as mais loucas. Eu era aquele tipo que arrumava a bolsa, falava, estou indo pra um outro estado. Então, novamente, foi essa decisão que eu tomei, encontrei uma família que morava, que mora aqui em Nova York, pra eu poder me mudar com eles, porque, como tu deve saber, é muito caro o custo de vida aqui. Sim. Então, coincidiu que a família que eu acabei morando, eles moravam perto da faculdade, aonde eu queria fazer. Ah, legal. E eles trabalhavam pra faculdade, mas a localização deles era aqui, em Manhattan, onde eu moro hoje. Eu morava em Long Island com eles, e eu fui pra Nassau Community College. Então, no final, eu acabei encontrando essa família, estava na Califórnia, eu me tomo em todas as minhas coisas, vim pra Nova York, e aí, quando eu caí na casa deles, antes, eu já tinha visto, a faculdade era literalmente 15 minutos da casa. Que legal. tudo entrou numa sintonia e eu acabei estudando e comecei a faculdade logo em seguida com eles. Muito bom. E aí, como é que foi esse processo de aplicação? Como é que, pra quem não, assim, pra quem tem vontade, né, de morar nos Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos, sim, como é que é o processo de aplicação? É fácil? Como é que você se planejou financeiramente pra isso? Sim. Financeiramente, aconselho a salvar bastante dinheiro, porque quando nós estudamos aqui, tu pagas o curso, de qualquer curso que tu podes fazer de faculdade, tu vai ter que pagar double, que eles falam, duas vezes a mais. E tem muita taxa do governo por ser estudante internacional. Então, acaba saindo muito mais caro do que alguém que já nasceu nos Estados Unidos. Importante salvar dinheiro, estar preparado pra fazer muitos deveres, muitos deveres. Eu não fiz faculdade no Brasil, eu não sei como funciona, na verdade, mas aqui é muito puxado pelas minhas amigas que já fizeram nos dois, no Brasil e aqui. Elas comentam que é quase impossível trabalhar e estudar. Eu ajudava a família com as crianças novamente e o dinheiro que eu recebia, eu pagava a minha faculdade, então eu não morava, eu morava com a família, eu não morava sozinha. Então, eles pagavam tudo, inclusive minha comida, então o meu dinheiro realmente só ia pra faculdade. E o transporte, eu também, eles pagavam pra mim. Mas naquela época não era fácil, eu tinha amigas que me buscavam e eu tinha aula que era literalmente de noite, que acabava às 11 da noite. Então, prepare-se, tem que batalhar. O que eu aconselho é assim, tenha essa vontade, aplique pro visto, salve dinheiro, se informe bastante, tenha certeza que é isso que você quer e batalhe. Muito. Eu também já ouvi isso, eu não fiz faculdade aqui no Canadá, mas o meu marido já fez mestrado aqui e eu já ouvi de muitas amigas também que é bem puxado, tem muito trabalho pra fazer e eu até conversei com a Dori Strepton, que ela é escritora do livro Inventando Moda, que foi bem popular no Brasil e de planejamento de coleção e ela fez mestrado nos Estados Unidos. Ela mora lá, hoje em dia mora na Geórgia e aí ela tava falando que quando ela tava pesquisando o curso, dizia assim 15 horas de curso. Aí ela falou assim, ah, nossa, 15 horas, tranquilo, vou fazer mais duas matérias. Só que ela falou que quando tem 15 horas descrituladas, tem que multiplicar aquilo por dois que vão mostrar na realidade mais 15 horas de trabalho que você tem que ficar fazendo em casa ou passar no laboratório e aí a gente conversou sobre isso que é bem mais puxado mesmo, aí quase não tem como trabalhar. E as pessoas trabalham assim mais nas férias de verão, né? Então, ao invés de aproveitar as férias de verão, os estudantes vão trabalhar pra juntar o dinheiro e pra comprar o que querem. Exatamente assim que funciona. por eu estar morando com a família, eu não pagava aluguel, energia elétrica, internet, etc, dava sim pra pagar, mas é puxado e a questão dos horários é muito puxado. É tão interessante isso porque realmente quando eles dizem que estudante não tem vida aqui, eles não têm vida. eles apenas estudam. Então, uma aula que eu fazia, eu tinha aula de garment construction, que era pra construir roupas, eram quatro horas de aula. Quatro horas de aula, tem que criar uma peça, então é muita coisa. Aí depois dessa aula tem uma outra aula, fora que tem as aulas obrigatórias, né? Então, aqui nos Estados Unidos como funciona? Tu pode escolher as aulas que tu queres fazer, mas tem as aulas obrigatórias de curso. Então, por mais que o meu curso era moda, eu poderia também fazer espanhol. Eu posso fazer outras classes pra adicionar crédito, que é muito bom isso. Então, quando eles perguntam como é que tu conseguisse, eu também não sei, pra falar a verdade. Porque eu cuidava de três crianças e eu tentava conciliar o meu tempo de cuidar com as crianças com faculdade, etc. É bem puxado, mas é bem puxado. E como é que foi a aplicação, assim? Aí eu sei que não tem vestibular, como no Brasil, mas tu teve que fazer alguma prova de, sei lá, não sei, ou tu teve que juntar as tuas notas do Brasil. Como é que foi a aplicação pra fazer esse college? Eu tive que traduzir todos os meus documentos do Brasil, do terceirão. E eu tive também que tomar três gestões que estavam faltando, que eu achei interessante naquela época, porque eu não poderia entrar no campo da faculdade sem ter essas gestões. Outra coisa que eu tive que fazer também, eu tive que pegar um seguro-saúde, porque é obrigatório o estudante ter o seguro-saúde, que foi interessante nessa época, porque é super caro e não cobre nada. Então, estudantes, se preparem, se vocês vierem pra cá pra seguro-saúde. Aplicação, e tu tem que ter um dinheiro na conta, uma certa quantia pra aplicar. E a aplicação, eu não lembro muito bem, eu tinha os documentos, eu tava aqui há muito tempo também, eu já tinha todos aqueles documentos, e aí quando eu apliquei, eu fui na faculdade, porque a minha chefe, ela também já trabalhava pra faculdade, então ela foi comigo, ela me ajudou, ela me auxiliou, e aí tinha ou o TOEFL pra te fazer, ou uma outra prova que eu não lembro o nome agora. Tem três tipos de prova nos Estados Unidos que tu precisa fazer pra avaliar o teu inglês. Aí tinha o TOEFL, eu não precisei fazer o TOEFL, por conta que o meu inglês já era muito bom, e aí eu fiz essa outra prova do governo, eu não lembro as três letras que são da prova, aí quando eu fiz essa prova, eu já passei, fui aprovada, eu já entrei pro outro semestre. Então, eu não tenho o TOEFL, muitas pessoas, elas acham que o TOEFL é obrigatório, e depende aonde tu vai entrar pra fazer o TOEFL, tem três provas que tu possa fazer. E foi assim que eu entrei. Foi assim. Legal. acabei entrando. E tu acha que esse curso valeu a pena? Assim, tu curtiu o ambiente acadêmico? Quais aulas que você gostou mais? Fala um pouco sobre esse curso. Sim. Era puxado novamente, mas eu consegui aproveitar, eu conheci pessoas maravilhosas que eu ainda tenho contato até hoje, que tem empresas de moda, que costuram coisas lindas. Eu também fazia o meu fashion merchandise e tinha marketing também. Então, foi muito legal fazer aula de marketing. Eu pude explorar várias áreas dentro da moda. Marketing, merchandising, styling. Só que eu sempre gostei de vestir pessoas, eu sempre gostei da parte de criação. Então, eu já sabia, eu tinha um mindset que eu já sabia o que eu queria e que eu estava buscando naquele curso. pra mim, eu acredito que foi fácil. Foi fácil, mas eu aproveitei muito. Por mais que fosse, os horários de aula eram complicados, eu estava muito cansada o tempo todo, mas ao mesmo tempo eu consegui aproveitar. Não é igual no Brasil, porque minhas amigas até perguntavam, ah, tu vai pra um happy hour depois da faculdade? Não, não tem nem tempo de happy hour, não tem nem bar perto da faculdade e nem pode beber e ir pra aula. Então, no máximo, eu moro um cafezinho e entrar na aula. Mas eu aproveitei muito, eu cheguei a pegar o estágio num fashion show que teve do Armani, eu trabalhei pra ele, foi muito legal no backstage. Que massa! Caramba! Eu, foi muito legal, assim, eu aproveitei bastante e o que mais que eu fiz? Assim, a época que eu, de colégio, eu aproveitei bastante, aproveitei muito. O que mais me marcou realmente foi trabalhar no backstage do Armani e que foi meu primeiro, assim, backstage que eu trabalhei, de vestir as modelos, de ajudá-las, de estar em contato com eles. Foi meu primeiro fashion show. Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Aí, conta mais pra gente como é que tu conseguiu esse estágio aí, esse job. Era por notas, era a professora Bruno, na época, que era uma grande professora minha que eu amava, de uma aula na faculdade. E aí, eles tinham, eles perguntavam qual estudante gostaria de trabalhar e é muito importante fazer trabalho voluntário porque conta pro teu resumê no futuro. Sim. E aí, eu acabei me inscrevendo, eu fui selecionada com outras meninas e, como a faculdade é de Long Island, o New York Fashion Week foi, também tinha aqui em Long Island, num mall, eu esqueci o nome do mall, um mall super famoso que tem várias marcas, Chanel e etc. Acredito que é Massarati o nome do mall. Enfim, e aí, era pelo colégio mesmo, as estudantes foram, eles nos levaram e aí eles explicaram pra gente como é que não sonharia, entregaram a, até hoje eu tenho ainda os documentos salvos, eles entregaram pra gente todas as fotos das modelos, como quem nós estaríamos assarindo pra cuidar e vestir e foi muito legal, muito legal mesmo. E pela faculdade eu consegui estar, inclusive em conheci uma modelo, a Bruna, muito querida, e ela é coincidentemente brasileira, e eu acabei ajudando ela mais do que as outras, porque ela também era uma modelo que era designada pra eu ajudar, brasileiro sempre se conecta, não adianta, pode ser em qualquer lugar do mundo, e foi isso, de vestir a modelo, de olhar as peças, uma peça tinha rasgado, e foi muito legal, muito legal. Que incrível, depois manda foto pra gente aí desse, o mundo que eu tenho até hoje. Mando sim. Que legal. E aí, então, como é que surgiu a oportunidade, você depois disso, você já começou a trabalhar na Saks, como é que foi? Não, então, eu criei o meu LinkedIn na época, e no meu LinkedIn disse que eu já trabalhei no Brasil, que eu fazia por hobby, mas está no meu LinkedIn, de vestir pessoas, e aí eu peguei e voltei pra Califórnia, e vou voltar pra Califórnia, o weather aqui na Califórnia, no Nova York é difícil, quando moram no Canadá, tu sabe muito bem como é, nós brasileiras sempre corremos do frio, voltei pra Califórnia, e aí eu acabei pegando um trabalho com a Marlow, uma empresa italiana, e eu estava trabalhando de wardrobe stylist pra eles, eu apliquei, e coincidentemente eles falaram, ok, vamos chamar essa menina, eu não estava esperando pegar o trabalho, eu apliquei porque eu já estava preparada pra trabalhar com moda, e coincidentemente eles gostaram de mim, eu sempre me interessei por línguas, eu sempre gostei de estudar sozinha, e eu já estudava italiano e praticava italiano, eles dão uma empresa italiana, e também coincidentemente a dona da empresa ela fala português porque a mãe dela é portuguesa, italiana com português. Nossa, que loucura! E aí a Elisabeth... Mas a gente teve que aprender italiano pra trabalhar lá na Califórnia, nessa marca? Não, porque eu sempre gostei, eu sempre gostei, mas eu não me esforço muito pra aprender italiano, mas eu sempre gostei e sempre olho sozinha, assim, vou aprendendo sozinha mesmo na internet. Mesma coisa com o inglês, que o Paulo Arthur me ajudou, eu não falava nada de inglês, ele me ajudou durante três meses antes de embarcar duas vezes por semana. Que legal! Embarquinho sem falar nada, eu sou aventureira, bem sagitariana aventureira. E aí eu acabei trabalhando com essa inglesa, em San Francisco, eles falam inglês também, a headquarter deles é, eles têm uma em Toronto, e uma na Itália, assim, uma em Toronto, eu também estava lendo hoje um pouco sobre a Hudson's Bay, que também é uma marca, né, canadense, e ela também é uma galeria, né, multimarcas, como a Sax, e eu fui descobrir que eles são donos, eles são donos da Sax. Eles são donos, a Hudson's Bay, Eu não sabia disso, eu falei, gente, eu vou entrevistar a Luísa hoje, eu estava falando sobre isso hoje, que loucura. Olha, as coisas se conectam de uma forma que a gente nem imagina. É, mas... Pra quem não sabe, tipo, depois a gente liga um pouquinho sobre o que que é, né, o que que são essas galerias, o que que... Vamos falar disso depois, então, depois a gente pula. E aí eu acabei aplicando, eu fui chamada pra uma entrevista, eu acabei me conectando com a empresa inteira, e eu fazia o wardrobe stylist, e eu também fazia a merchandise deles, que era as windows, o visual. Sim, sim. Fazia o visual também. A vitrine, né? A vitrine, fazia a vitrine também, o que foi super interessante, eu adorei, foi uma proposta muito boa. Eu trabalhava com... Era uma empresa pequena, eu trabalhava com três meninas na época, era a Kim e duas Jazz. Era mais outreach, montando os looks, e fazendo também as vitrines. Eu trabalhei na Marlowe, fiquei um tempo, tive clientes maravilhosos, só que Nova York é Nova York, e aí eu decidi voltar pra Nova York, eu falei, olha, daqui eu não saio mais, depois de uma experiência maravilhosa na Marlowe, de algum... Acredito que eu fiquei dois anos na empresa, eu falei, olha gente, eu amo aqui, mas eu realmente tenho que partir, meu coração tá em Nova York, eu prometo de lá, eu acho que eu não saio nunca mais. Menina, tem uma amiga minha aqui, ela é de Joinville, que eu também entrevistei ela, a Paula, e ela trabalhava com moda no Brasil, e ela foi pra Nova York fazer também programa de au pair, mas essa história aqui foi o contrário, ela primeiro começou em Nova York, agora ela tá em Malibu, também trabalhando com o au pair, e ela fala que ela adora Malibu também, tipo, Califórnia tem um clima maravilhoso, mas ela tem um amor pro Nova York que ela nunca achou que ela fosse ter, que tipo assim, é incrível. E aí eu não sei qual vai ser o futuro dela. A gente trabalha com moda, é incrível, assim, a Califórnia, essa questão de moda, na Califórnia, eu morava em Oakland, e eu trabalhava em San Francisco, então é muito diferente o estilo de vida, é muito diferente, eu tinha, assim, clientes que viajavam muito, e que precisavam de um wardrobe pra alguém que explora várias outras, vamos dizer, países e áreas além da Califórnia, porque a Califórnia é um lugar onde as pessoas usam muita calça de lycra, muito rude, muitos, eles não se preocupam muito com a moda, vamos dizer assim, e eu senti falta, e realmente Nova York tem algo que é inexplicável, as pessoas se vestem pra cidade, as pessoas se vestem não só pra si, mas também pra cidade, a cidade te inspira, todo dia, todos os dias quando tu saes dentro da tua casa tem uma inspiração, e isso é algo que é difícil encontrar em outros, eu já moro em várias cidades, já moro em outros estados também, e eu não encontro, não tem nenhum lugar, eu sei que é até clichê falar isso, mas não tem nenhum lugar como Nova York, não tem mesmo, principalmente porque trabalha com moda, Milão, mas Nova York tem algo que é inexplicável, só pra quem vive aqui pra entender, isso é pra quem realmente vive, é incrível, eu assim, eu sou aberta a qualquer experiência, tipo, eu tenho vontade de morar nos Estados Unidos, e também, se surgir oportunidade em Nova York, me jogo, se surgir oportunidade na Califórnia, me jogo, não, não, por enquanto, não tenho raízes em nenhum lugar, adoro Toronto, eu amo Toronto mesmo, e, bom, quem sabe um dia, né, vou poder falar também o que que é essa experiência de morar em Nova York. Sim, eu já, eu criei raiz aqui, eu realmente criei raiz, e agora, por questão do trabalho, eu realmente, agora eu acredito que daqui eu não saio mais. Tá, então conta pra gente como é que foi eu encontrar, começar a trabalhar na Sax, e o que que é a Sax? Sim, então eu voltei pra Nova York, e aí eu criei o LinkedIn, já tinha a página, e eu comecei a aplicar pra um trabalho, e a Sax reached out pra mim, me procurando, e aí eu fui pra uma entrevista, eu gostei, fui pra uma outra, também me interessei, e, uma terceira entrevista, eles me convidaram pra trabalhar pra eles. A Sax funciona no seguinte, eles tem uma área de personal shopping, que é private, pra clientes, por horário, mas eles também tem pessoas dos andares, e, então, tu pode entrar na loja e ser atendido por horário, ou tu pode simplesmente andar pela loja de pegar uma peça, pedir pra provar, e aí as pessoas vão te ajudar. Eu trabalho na Sax vão fazer três anos, eu acredito, três anos é alguma coisa. Eu já tinha também um pop de clientes da Califórnia, que me ajudou bastante quando eu cheguei na Sax, então, a Sax, pra quem não conhece, é uma loja de departamento de dez andares, no meio de Nova York, e ela toma um bloco inteiro, na 5ª avenida, entre a 5ª e a Madison. Então, ela tá entre a 49 e a 50, e ela é uma loja gigantesca, e dentro dessa loja, ela, a Sax tem vários departamentozinhos. Então, o que me interessou de trabalhar pra ser empresa, é porque lá dentro eu faço de tudo, eu não preciso sair de dentro da loja e procurar peças pra minhas clientes. Nova York é uma cidade muito easy, o transporte público é o que gira essa cidade, não é que eu poderia ter um carro e dirigir pras lojas e pegar peças, então, trabalhar pra uma loja de departamento de luxo, onde eu tenho todos os itens lá dentro, foi algo muito importante e interessante pra mim. Então, eu sempre digo assim, que na saco é impossível uma mulher entrar e não sair vestida da cabeça aos pés, porque nós, literalmente, oferecemos de todos os serviços, desde a manicura, o cabelo, a joia, a maquiagem, a roupa, o sapato, então, esse foi um dos maiores motivos que eu resolvi trabalhar lá dentro. E, eu amo, eu amo, já em 3 anos, assim, eu me identifiquei demais, lógico, que tem uns dias difíceis, mas assim, eu criei o meu book aumentou muito desde que eu comecei a trabalhar lá, eu conheço pessoas incríveis, eu estou andando, literalmente, pela Saxe, eu conheço celebridades, e eu acabo oferecendo o meu serviço pra essas pessoas, o que é muito interessante, porque tu entra no elevador, e, de repente, tu conheces alguém, tu fala, eu trabalho aqui, queres marcar um horário pra vir comigo, e a pessoa simplesmente te conecta contigo, ela fala, ok, me dá teu telefone, o seu cartão, e marca um horário, ela acaba vindo trabalhar com você, o que é muito legal. Então, conta pra gente aí, quais celebridades que você já atendeu, se você pode falar. Eu não posso muito, eu acredito, porque nós assinamos um contrato, mas semana passada, uma querida, eu quero falar dela, a Daniela Sicarelli, ela é uma pessoa assim, que eu fiquei, ela é incrível, ela é um amor de pessoa. Ela mora de Nova York, eu não sabia? Não, ela veio pra fazer a corrida, ela veio pra correr a maratona, e ela acredita, que legal. Estava na SACS, eu acabei atendendo, falando com ela, ela falou assim, eu tô disposta a fazer compras agora, tô procurando por isso, e se tu pudesse me ajudar, seria incrível. E aí, acabei trocando telefone com ela, ela foi uma pessoa muito querida, já ajudei outras pessoas, Caroline Magalhães também, é muito, muito querida, um amor de pessoa, elas são, é muito interessante, quando conhece brasileiros aqui nos Estados Unidos, e tu tem, eu fico longeada de poder ajudá-los e vestí-los, então, é muito legal, é muito legal, e também o Ray J, da Kim Kardashian, que foi o primeiro, aquele que acabou fazendo aquele vídeo com ela, o famoso sex tape, também visto ele, então tem assim, muitas pessoas, não posso ficar falando, acredito que todos, mas esses que estão. Sim, 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 eu também entrevistei a Samaira, uma outra menina que mora aí em Nova York, não sei se você conhece, vai comunidade brasileira, não sei, né? Não muito, infelizmente. É, enfim, ela não trabalha com moda, mas ela trabalha para Dress for Success. Sim, conheço. Ela trabalha lá, ela estudou moda no Brasil, estudou moda também aí em Nova York, só que ela acabou juntando moda com a filantropia, porque é uma coisa que ela já fazia desde criança e adorava fazer, então agora ela trabalha na Dress for Success, e ela comentou no podcast dela, não lembro qual o número, depois eu coloco na descrição para o pessoal ouvir, que ela conseguiu um freelancer, um job com uma atriz de Hollywood, que ela também não pôde falar, de ficar dirigindo a mulher e tipo, sendo assim, uma companhia da mulher por algumas semanas em Nova York. E aí, depois assim, só eu sei, ela me contou quem que é a celebridade, mas é muito legal as oportunidades que Nova York te oferecem, né, de encontrar pessoas, assim, ela também, uma vez, estava num bar que a Lady Gaga apareceu, eu estava contando. Sim, acontecem algo assim, a Mariah Carey, eu trabalho agora para a Michael Kors também, como Brand Ambassador, e eu queria o vestido, e aí o shopper, o personal shopper da Mariah Carey, nós estávamos entre um vestido, eu e ela, e aí eu falei para a Michael Kors, ok, eu quero esse vestido, e aí eles me mandaram uma mensagem falando, Luiz, a Mariah pegou o último vestido, não tem condições de tu ter, e assim, ainda tem uma piada na empresa, estava entre a Luiz e a Mariah, quem que vai pegar o vestido? Será que a gente vai dar para a Mariah? Foi muito bom, e assim, eu vejo, esse Nova York te proporciona isso, as minhas amigas falam assim, tu tem um bom olho para a celebridade, eu sempre encontro celebridade, não só na Sax, como fora da Sax, é inacreditável, mas assim, de poder vestir, de poder conversar, de poder ter contato com essas pessoas, de elas te procurarem e pedirem a tua opinião, de te vestir, ou montar o guarda-roupa delas, eu fico lisonjeada, eu fico realmente lisonjeada, sim, mas não dá nem para acreditar que é a minha vida em Nova York. Tu comentou ali sobre a Michael Kors, né? Conta a gente como é que foi isso e o que significa ser uma Brand Ambassador? Ok, a Michael Kors, quando eu morava em San Francisco, eu trabalhava para uma família também, eu acabei cuidando de uma criança, a Sofia, e eu fiquei amiga da mãe dela, da Sarah, e aí, depois eu trabalhei para a Marlowe, etc, vim para Nova York, fui, voltei, nunca perdi o contato com ela. Quando eu mudei para Nova York, eu estava trocando uns textos com ela, ela falou, olha, eu conheço a vice-presidente da Michael Kors, ela é minha amiga, nós fomos para o college juntas, eu gostaria de muito te apresentar para ela. Mandou um e-mail, nunca respondi, ela também nunca respondeu, ficou por isso. E eu já estava na Saks há três anos, e aí, conheci de o que a Sarah e a Sofia vieram fazer compras na Saks, e ela veio com a amiga dela, da Michael Kors, a vice-presidente e a filha. E aí, nessa época, eu sempre, eu estou sempre procurando algo a mais. Por mais que eu já goste do meu trabalho, eu tenho trabalho, eu estou sempre buscando outras coisas. Eu estava, a Amazon entrou em contato comigo perguntando se eu gostaria de trabalhar para eles, é remote. E eu estava um pouco na dúvida, eu falei, será que eu pego essa vaga, estudei a vaga, eu estava negociando salário, pensei, poderia morar no Brasil, poderia morar no México, poderia morar na Itália, poderia trabalhar em qualquer lugar do mundo. Como personal stylist também, para a Amazon? Para a Amazon. Nossa, eu não sabia que existia isso. Eles têm, eles têm online stylist. eles vão dominar o mundo. Eles já estão, porque eles estão vendendo até o Amazon Fashion, que é dentro do Amazon, eles vendem várias roupas de marca. Caramba. Então, eles já estão começando um online shopping de fashion, de high brand, né? E, enfim, aí, eu acabei conhecendo a Lili, que é a Lili do Michael Kors, pessoalmente, e nós nos conectamos. E eu comentei com elas, ah, eu estou aplicando, eu apliquei uma vaga, eu apliquei não, fui chamada para uma vaga, eles estão negociando, ou empregou com a Amazon, não tenho certeza. E aí, a Sarah, eu olhou para mim e falou, Luiz, eu não acho que você é uma pessoa que gostaria de trabalhar dentro de casa, eu não te inveja, tu é muito um a um, tu tem que, tu não gosta nem de fazer online shopping, será que vai ser o trabalho certo para ti? Eu falei, pois é, porque esse é um salário, também seria muito bom. ela disse, olha, seria bom para ter no teu resume que tu está para uma grande empresa que é a Amazon, mas eu não acho que seja tu. E aí, essa amiga dela estava overheard, ela escutou nós conversando, né? Ela disse, Luiz, eu tenho uma vaga para ti, se tu quiseres, e eu gostaria muito de te entrevistar, eu estou gostando muito da tua energia, do teu estilo, e eu estava, neste dia, eu tinha uma cliente ainda no quarto, me esperando, eu estava na correria, eu falei, eu tenho que descer, porque a minha cliente está esperando, mas sim, vamos conversar sobre esse assunto depois. Ela mandou uma mensagem para mim, nós marcamos uma entrevista e essa vaga da Michael Kors estava aberta durante um ano em alguma coisa. Era uma vaga, Michael Kors é uma empresa muito grande, para quem não sabe, ele é dono também da Versace e ele é dono da Dimitro. E a Michael Kors, ele tem a Michael Kors, que seria a Michael Kors mais, não tão elevada, e a Michael Kors Collection, o que são as roupas muito mais caras que é com que eu trabalho. E eu fiz uma entrevista com ela, fiz uma entrevista com a empresa, fiz outra, fiz outra, e eles me contrataram, eles gostaram muito de mim e me contrataram. Explicaram para mim que a vaga estava aberta durante um bom tempo e que a razão que eles estavam me contratando é que eles queriam algo fresh, novo, alguém mais jovem. A Michael Kors é uma marca que, por mais que estejam muitos anos no mercado, os clientes são mais velhos, mulheres nos seus 40, 50 anos, e eles estão realmente querendo focar em pessoas mais jovens, também assim como outras marcas. Tanto que a campanha é a Bela Radier, porque ela é uma modelo super jovem. e daí eu peguei o emprego e eu estou trabalhando agora para os dois e eu não sei como eu faço isso, mas eu estou. Eu estou. Uma brand ambassador, ela cuida da marca, então eu trabalho para a Michael Kors, mas dentro da Saks. O que eu queria, eu não queria sair da Saks, então nós negociamos para eu ficar dentro da Saks como brand ambassador, porque a princípio eu seria a vaga da de brand manager e eu estaria olhando Saks, Bloomingdale's e outras marcas, outras lojas de departamento nos Estados Unidos. Só que como eu não queria sair para a Saks, eu queria trabalhar ainda como personal stylist e etc, shopper, então a vaga foi dentro da Saks. Então nós temos a Michael Kors Collection dentro da Saks e eu estou, eu olho a marca ali dentro. Significa que eu escolho as peças junto com as buyers que estão vindo para dentro da loja, eu seleciono os tamanhos, o que mais que eu faço, eu vou para o office e aí eu escolho o que vai vir para a loja, o que está vendendo, por que eu quero o macacão e eu não quero a jaqueta, por que eu quero o rosa e eu não quero o azul, a lista de clientes. Então, é praticamente cuidar de uma marca dentro de uma loja de departamento, escolher tamanho, cores e decidir as peças que estão vindo, então, eu tenho dois trabalhos que é trabalhar para a Saks, trabalhar para a Michael Kors e eu adoro, assim, eu divido 50-50 do meu tempo para eles e está sendo super divertido, está sendo puxado, também é um começo, mas, eventualmente, eu acredito que eu vou querer trabalhar nessa parte de uma marca e só cuidar de botar as peças juntos, que também é muito, é muito legal, é muito legal. Então, esse emprego como o da Michael Kors com o Brand Ambassador também te fez olhar um pouco mais para essa questão de números, né? Sim. Porque com o Personal Stylist você é completamente diferente, você é muito mais criativo, né? E aí, então, já que você tem que fazer um papel também de buyer, você também tem que saber quais numerações que vendem mais, essas coisas que são interessantes. Imeração, tecido, estação do ano, por exemplo, nós tivemos um meeting no office semana passada e aí, ele tem o board com todas as fotos das roupas, e por que que esse vestido está fazendo sucesso na outra loja de apartamento e na Sax não está? Porque a clientela da Sax é uma clientela que gasta milhões e a Blumen Deus é uma clientela que acaba não gastando tanto, é um que vende peças mais baratas, na Sax é mais high fashion. Então, quando tu vens na Sax, tu vai comprar um vestido da Michael Kors de 8 mil dólares, mas acaba, quando tu vai para a Blumen Deus, tu acaba comprando uma peça da Michael Kors que é 200 dólares, então tem essa diferença. Então, quais seriam as peças que eu estaria oferecendo? O que estão vindo para cá? O por que que a cliente da Sax está procurando esse tipo de peça? O tamanho das mulheres, nós temos mulheres de, a Michael Kors faz roupa do 0 ao 14, mas por que que o número 2 não vende tanto na Sax? Então, são várias decisões. O nome é Brand Ambassador, mas no final é Brand Tudo, acaba fazendo tudo. Muito bom. Bom, falando um pouquinho agora sobre o trabalho de personal stylish e personal shopper, qual que é o dia a dia de uma personal stylish e personal shopper na Sax? O nome soa muito divertido, mas é muito trabalhoso. As pessoas acham que é uma vida super glamourosa, que eu ando de chave o dia inteiro, mas na verdade eu ando de tênis o dia inteiro. Eu ando de tênis o dia inteiro, quanto mais confortável, melhor. Então, como funciona? Geralmente, a cliente, ela book contigo, eu tenho também um link pela Sax, que ela pode book um horário, ou eu posso conhecê-la no elevador, como eu conheço muitas pessoas andando e acabo oferecendo o meu trabalho. Ou eu vejo pessoas fazendo compras e eu falo, tu queres ajuda? Queres marcar um horário? Ou queres ajuda agora? Então, como funciona um dia de personal shopper na Sax? Geralmente, eu já tenho todas as informações da cliente, ou ela já está no meu sistema, ou eu vou trabalhar com ela pela primeira vez e eu pergunto muitas, faço muitas perguntas, lifestyle, tamanho, o que tu fazes, tem filho, tu gosta de, que tipo de roupa que tu usa, as preferências de marca, cores, tento entender um pouco da vida da pessoa e das preferências. Ela me passa, nós marcamos um horário e aí eu tenho um quarto. Neste quarto, eu monto todos os looks e espero a cliente vir e aí quando ela vem, eu apresento tudo, digo, isso aqui seria, vamos supor que eu tenho uma advogada e eu tenho realmente uma cliente advogada que o marido, inclusive, manda mensagem sempre agradecendo quando eu boto as roupas para ela, porque ele sempre diz, tudo que ela usa eu não gosto, mas quando ela vai fazer compras com a Luísa, ela volta para casa que assim, eu amo e ele realmente me manda mensagem agradecendo, que eu acho muito legal, isso é muito satisfatório, assim, receber a mensagem do marido de alguém te elogiando e agradecendo pelo serviço. E ele não faz contigo? Ele não, ele não, eu faço homem também, mas ele não, e aí ela é advogada, ela cansou de usar sempre aquelas saias pretas e terninho e ela queria algo mais divertido, mas que fosse para dentro, que fosse, que fosse, perdi a palavra agora, que fosse dentro do lifestyle dela e que ela pudesse usar. E aí, o que eu monto? Eu monto um quarto com as peças, tudo, sapato, bolsa, pergunto se a pessoa está interessada em joia, mesmo quando ela fala que ela não está, eu boto a peça no quarto, dá uma olhada, porque isso também para complementar, né? Isso, incentiva o cliente a querer provar ou a querer dar uma chance para algo diferente. Tem muitas pessoas que não usam joia ou muitas pessoas que não usaram uma bolsa roxa, vamos dizer assim, mas quando você está ali na frente com todas as peças montadas, opa, vai com o look, why not? E, então, eu monto o quarto, se for um apontamento muito puxado, eu acabo tendo um assistente, mas se não for muito puxado, eu faço sozinha. E o serviço é gratuito na Sax, a Sax que me paga, mas o cliente não precisa pagar a assistência de um personal shopper. E nós oferecemos de tudo. O full look, nós podemos comprar a loja inteira e também oferecemos, por causa do Covid, nós não oferecemos mais jantar ou dinner ou jantar ou almoço ou café. Oferecemos ao básico, água, suque, etc. E a pessoa chega, prova tudo comigo, tem muitas vezes que as pessoas não estão satisfeitas com o que está no quarto ou querem mais ou ficam com medo de provar. Eu também ando pela loja com a cliente, mas a maioria das clientes, elas gostam só de ter o quarto pronto, provar o que está ali e não querem nem olhar, porque, novamente, é uma loja de 10 andares. É muito cansativo. É muito cansativo. A questão que eu uso tênis e bota é porque eu subi, desci os meus pés, eu vou num podólogo, assim, está destruído. Eu realmente vou num podólogo, está destruído. E é muito subir, descer, são 10 andares. Primeiro andar, no porão, são joias de um milhão e etc. O primeiro andar é acessórios, bolsas, o segundo é maquiagem, joias também não tão caras, terceiro é designers, quarto é designer, quinto é ready to wear, são roupas mais jovens, sexto é o homem, sétimo é o homem, oito é sapato, nove crianças com lingerie, dez é biquíni, então, é muita coisa. Então, o meu trabalho é botar os looks together, esperar a cliente chegar, se ela não estiver satisfeita, a gente pode dar uma volta pela loja, mas, na maioria das vezes, 99% das vezes, elas estão super satisfeitas, provam, e se não tiver o tamanho, eu posso simplesmente pegar com o buyer, então, o legal da SACS também é que, por exemplo, se tu chegar lá pra mim e falar, Luísa, tem esse vestido da Valentino que eu sempre quis, tu consegue, eu entro em contato com os buyers, a gente transfere o vestido da Valentino, uma cliente, no outro dia, ela é super importante, ela queria uma bolsa da Chanel que estava vendida nos Estados Unidos inteiro, eu manejei de conseguir a bolsa pra ela, eles souceram a bolsa de Paris, então, é muito legal isso, a SACS, ela oferece um serviço, assim, exclusivo mesmo, se a cliente gastar num certo volume de dinheiro ou de peças, nós levamos ela pra casa, nós voamos joias pra outros lugares, nós temos serviço de helicóptero, é serviço de carro, os dias de entrega, se tu quiseres provar tudo na loja, não quiseres levar pra casa, tu morares em Nova York, nós deixamos na tua casa, em qualquer lugar, eu tenho clientes nos Hamptons, então, às vezes eu monto um guarda-roupa inteiro em Nova York, porque eu já tenho o perfil delas, e eles mandam pros Hamptons as roupas, entregam pra ela, se ela não ficar satisfeita com algumas peças, porque ela acabou não provando, nós trazemos de volta, o FedEx vai buscar, então, é um serviço, assim, de primeira linha mesmo. Caramba, nossa, é a primeira classe das compras, né? as pessoas não sabem muito bem como funcionam, entram lá, a gente não imagina que existe esse mundo, né, por fora, a gente faz, a gente pesquisa como estilista, né, e, geralmente, assim, sempre a gente vai nessas lojas de departamento também, e passa o dia, passa muitas horas lá de andar, andar, pesquisando, e, para quem também fica interessado, uma indicação de filme do Netflix é o Mr. Selfridge, que foi ele que começou esse formato de venda lá em Londres com a Selfridge, eu acho que não tem mais no Netflix, mas, quem sabe, volte alguma hora e fique ligado aí, e, aí, hoje existem, né, todos esses tipos de galeria, a Galeria Lafayette, lá em Paris, a SACS, aqui no, em vários lugares do mundo, né, mas, como a Luísa trabalha em Nova York, e, a gente nem imagina que existe esse mundo complexo de mercado de luxo, sim, caramba, é muito incrível o tio falando isso, é muito incrível, e tem, tem alguma história, assim, de algum perrengue, alguma, alguma história engraçada com o cliente, dois dias atrás, dois dias atrás, uma cliente minha brasileira veio, a borda abriu, dia 7, dia 8, ela estava aqui para fazer compras em casamento, e aí, fizemos umas compras, o marido dela também estava junto, ele acabou comprando uma jaqueta da Laura Piana, só que a loja estava fechada, outra coisa que nós oferecemos é um serviço antes da hora de abrir a loja, que abre às 11, ou depois, então, se a cliente quiser fazer compras 2 da manhã, ela pode, se a cliente quiser, Luísa, eu quero fazer compras 11 horas da noite, ela pode. Mas como assim, pode online, ou tu vai lá ajudar ela a comprar? Lá com a pessoa dentro da loja, por exemplo, o Gates e a família, os Gates, eles compram, não acredito, sim, eles fazem compras na Saks, então, o horário que eles fazem compra é quando ninguém está lá, muitas celebridades foram na Saks, quando a loja está fechada mesmo, e a loja estava fechada, infelizmente, eu não tinha mais os costureiros na loja para poder alterar a jaqueta dele, que a manga estava comprida, e ele queria muito a jaqueta, ele acabou levando, e aí, no outro dia, a loja estava assim, lotada, tinha, todos os costureiros estavam booked, não tinha como, eu tive que ligar para a Laura Piano, o motorista dela teve que trazer a jaqueta, a Laura Piano na Madison Ave, eles também não tinham horário, eu falei, pelo amor de Deus, ela comprou a jaqueta ontem aqui, é de vocês, nós precisamos mudar que eles estão voltando para o Brasil amanhã, às nove da manhã, o motorista deixou a jaqueta, eles mudaram, foi buscar a jaqueta depois das, acredito que as cinco, então, mesmo que eu trabalhe para a SACS, às vezes acontece esse tipo de perrengue, eu tenho que entrar em contato com a loja que tem dentro da SACS, mas que tenha uma, uma outra filial fora, para poder fazer esse tipo de, oferecer esse tipo de serviço, tem esse tipo de perrengue que acontece, ou mãe de noiva que comprou o vestido, e eu falo, olha, esse vestido pelo preço, eu acredito que algum convidado possa parecer com esse vestido, tem que ter cuidado, é uma festa de 150 convidados, a mãe da noiva é uma peça muito importante numa festa, então, tem que ter cuidado com quem vai vestir, aconteceu já de elas falarem, não, não tem problema, duvido, eu conheço meus convidados, eu, olha, vão ter uma segunda opção, não, não precisa, ir para a festa e ter uma pessoa com o mesmo vestido da mãe da noiva, depois elas mandarem o feedback, Luísa, por que eu não levei uma segunda opção? teve alguém com vestido, tem esse tipo de perrengue também que eu falo disso, me escuta, cara, esse perrengue, esses perrengues são muito chiques mesmo, né? Muito, é perrengue muito chique, ou perrengue também de, das compras terem que ser entregue num horário, no mesmo dia, e demora o delivery, a pessoa não consegue, em Nova York, as ruas às vezes podem ser confusas, às vezes é o West, é o Sul, o Norte, tem os números, mas também tem o Sul, Norte, Sul, Leste, Oeste, o delivery acaba indo para um outro lugar e não era naquela casa, tem várias situações, ou que a caixa de sapato foi mandada sem um sapato dentro, daí tem que voltar e outra pessoa mandar os sapatos, tem vários perrengues, é Nova York, de tudo acontece aqui, de tudo, é incrível, de tudo. Muito bom, e o que uma pessoa precisa para ser uma personal estate, na sua opinião? Na minha opinião é que tem que gostar de moda primeiramente, mas não só gostar e entender que a moda é além da Vogue, de abrir a Vogue e olhar as páginas da Vogue, entender o processo, ter consciência que a moda agora é algo assim que está ajudando a destruir o planeta, o consumo excessivo não é necessário, então reciclar as peças que você tem no guarda-roupa, quando eu faço wardrobe stylist, é olhar peças, às vezes tem clientes que mandam foto, tem essa jaqueta, aqui da Versace que eu não uso há 30 anos e eu não quero mais, e eu tenho o guarda-roupa delas no meu, no, o histórico que nós temos de compras na saque, você fala, se a jaqueta de 30 anos você pode usar com essa saque que você comprasse há três meses atrás, aquela bota que a gente comprou semana passada, então é importante ter consciência disso. Comprar melhor, né? Comprar melhor, comprar peças que sejam timeless, que dá para usar sempre, não comprar, hoje em dia a moda é muito passageira, é muito por, hoje eu vou usar porque está fazendo sucesso, amanhã não faz mais, as pessoas estão muito focadas no logo mania, ou na questão do consumo para ficar postando foto no Insta, então para ser um personal stylist, uma boa shopper, é escutar a cliente, ter consciência de que as peças que a pessoa está comprando vão ser timeless, não só puxar uma peça porque ela é bonita e está fazendo sucesso agora, sim, eu tenho clientes que gostam muito dessa questão da logo mania, quero usar só hoje, amanhã vão vender, mas o que eu sempre digo é a importância é ouvir a cliente, saber o que ela está buscando, take risks, arriscar também, não só eu estou buscando branco, eu só uso branco, prova um preto, prova um azul, prova um roxo, e ter paixão por moda, acho que sem paixão a gente não vai, não tem como trabalhar sem paixão, e ter paixão pelo que tu fazes. E vou adicionar também gostar de pessoas, porque é a parte da moda que você mais se comunica com os clientes, e podem ter clientes que são queridos e podem ter clientes que não são tão queridos assim, então gostar de pessoas é fundamental. Sim, exatamente, no final eu sempre digo que eu não sou só, eu sou tudo, eu sou personal stylist, personal wardrobe, tu passa muito tempo com uma pessoa, tu acaba criando um laço com ela, tu acaba virando não só trabalhando na moda, mas também tu vira um psicólogo, tu vira um amigo, é um momento muito íntimo, a pessoa está contigo num quarto onde ela está se trocando, elas ficam conversando, não tem como tu não criar um laço, tu tem que entender, a pessoa tem que saber ler bem a pessoa, e ser bom ser bom com um one-on-one, com as pessoas, porque não é fácil ficar às vezes cinco horas com uma única pessoa, nossa, provando roupas, é making sure que aquilo ali está correto, que ela vai sair dali satisfeita, porque às vezes no calor do momento eu gosto, mas depois eu não vou gostar, ou é algo que eu nunca usaria, e também tem a questão do feedback, de eu estar usando algo, e assim, ouvir, quando eu recebo um feedback de um marido, ou de uma amiga que mandou mensagem, Luísa, minha amiga, ela quer fazer compras contigo, porque ela amou as coisas que tu me ofereceu, Luísa, eu tenho uma amiga que está vindo de um outro país para fazer compras contigo, que eu sempre falei que tu é maravilhosa, que tu consegue as peças que eu quero, ou que tu vai, eu sempre falo que eu vou above and beyond para os clientes, que se eles querem algo eu vou conseguir, e eu, as lojas que tem na Sax, eles até correm de mim, eu acredito, porque eu brigo pelas peças, eu quero, e eu vou, essa bolsa da Chanel, teve a Dior também, a mesma coisa, Dior, Luísa, a gente não está mais indo dessa bolsa, pelo amor de Deus, vocês não estão vendendo, mas a gente vai arranjar, como é que você, nós vamos arranjar, e também já tive outras situações, duas semanas trabalhando em cima de uma bolsa para conseguir, e finalmente eles falaram, ok, a gente arranjou uma lá não sei aonde, é tua, falei, perfeito, eu tenho certeza que a Dior tem uma fábrica sobrando fácil a bolsa, porque ela é um cliente muito importante, ela precisa, tem essa questão também dos clientes, que muitas vezes não são muito fáceis de lidar, então tem que ter postura e pulso firme, e também no final, deixar saber que quando estás em um quarto vestindo uma pessoa, tu tens que ter muita compaixão, porque a gente não sabe a história da pessoa, eu tenho clientes que elas são muito inseguras com questão do tamanho, delas, do tamanho, então tem que ter compaixão também, compaixão é algo muito importante quando estás vestindo alguém, por questão de insegurança, por outras questões, mas compaixão também é algo muito importante. Muito legal, muito legal. Bom, o que que, se você teria um conselho para dar para alguém que mora em Nova York, qual seria? não venha? Tem oito milhões de habitantes, se prepare para ser pisoteado na rua, empurrado, passar calor, frio e perrengue, brincadeira, assim, Nova York é uma cidade incrível, 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 eu amo morar aqui, prepare o bolso, se planeje, fique preparado para passar perrengue, sim, se prepare, mas ao mesmo tempo é uma cidade incrível que tu vai viver momentos incríveis, que tu vai presenciar coisas incríveis, experiências incríveis em Nova York, Nova York é uma cidade que tem vários países dentro de Nova York, Nova York parece a Europa, eu saio da minha casa, se eu quiser vivenciar a China, a Itália, o Brasil, eu tenho aqui dentro, então Nova York é um lugar muito especial, então quem quiser vir para Nova York, prepare-se para se divertir, prepare-se para viver algo inesquecível e para... Nova York vai tirar o teu ar, tem momentos, agora aqui já vão fazer cinco anos, ainda tem momentos que eu saio assim e falo, uou, não acredito que eu moro aqui, não acredito que eu moro aqui, muito louco, eu tenho essa sensação quando eu sempre vejo a torre aqui da, da CN Tower de Toronto, às vezes eu estou dirigindo assim, eu passo, tipo, tem aquele pôr do sol batendo assim na torre, aí eu fico, cara, eu acho muito legal esses símbolos das cidades grandes, né, Nova York tem o Empire State, tem a Estatória de Liberdade e eu imagino que quando você passa, quando você, sei lá, muita gente não gosta da Times Square, mas eu imagino quando você está lá na Times Square, você olha aquele lugar, aquela gente, aquela galera andando, dá uma emoção energia, a energia, a sua real, tu falasse da Times Square, eu corro da Times, até inclusive, um dos meus amigos que me incentivou, o Fernando, para vir para cá, que ele também tinha morado fora, ele sempre vem, quando ele vem para cá me visitar, ele diz, vamos na Times? Eu falo, Deus, que me livre, tem muita gente, para quem mora aqui é um ponto turístico, então, é como qualquer lugar do mundo, eu morar em Florianópolis e não querer visitar a ponte, isso é ilus, porque eu não tenho, todo mundo que visita Florianópolis quer aparecer na ponte. Eu fiz, meu irmão, meu irmão mora em Palhoça, eu fiz ele me levar lá na ponte, porque agora dá para caminhar, realmente, de fato, eu não só dirige mais de volta dela, eu fiz ele me levar lá, a gente foi lá, tirando um fotinho, bem turista, porque eu gosto de ser turistinha, eu também gosto, eu também gosto de passear, tipo, e ver, caminhar, por onde os locais andam, mas eu também não tenho problema nenhum, em fazer coisa de turista. Eu gosto muito, eu gosto muito de explorar Nova York, eu inclusive, eu ando de bicicleta para o trabalho, eu ando de bicicleta para o Nova York inteiro, eu amo andar de bicicleta, eu gosto de caminhar, eu gosto, eu estou bem assim, roeira, como a minha família diria, e toda vez que eu ando de bicicleta, inclusive, eu tenho muitos amigos do Brooklyn, eu ando sempre nas pontes, Wienersburg, Brooklyn, Manhattan Bridge, e quando eu estou pedalando, eu olho aquele skylight, que está todo aceso de noite, é algo assim, indescritível, por mais que eu mora aqui, durante cinco anos, ainda, tiram o meu breath away, e é assim, é lindo, e fazer turismo sim, eu falo que, eu moro aqui, eu nunca fui na Estátua da Liberdade, já passei ao redor, mas eu nunca fui, porque eu acabo morando aqui, eu falo, amanhã eu vou, amanhã eu vou, exato, então eu espero alguém vir me visitar, para eu poder explorar essas áreas, mas a Times, o Empire, o Wedge, que agora fizeram, e nós fomos lá em cima, ver a cidade de cima, nasceu emocionante, emocionante, uma mãe de uma amiga estava aqui, nós fomos com duas amigas, a partir do momento que eu subi, você naquele prédio, você vê Nova York de cima, e você pensa que moram, tem oito milhões de habitantes nessa cidade, que você faz o que você gosta, que você venceu, sendo imigrante, é uma sensação indescritível, é indescritível, é só para quem mora aqui, para quem vive aqui, para quem veio de outro país, teve que começar do zero, várias vezes, porque por mais que sou, e agora, eu trabalho com moda, eu faço isso, eu já passei por muita coisa, até chegar aonde eu cheguei, então foram dez anos, de muita batalha, de muitas ups and downs, mais que valeram a pena. Eu sempre falo que imigrante tem que se provar duas vezes na profissão, você acabou não trabalhando muito com moda no Brasil, mas teve que se provar em dobro, fora, na sua língua e tudo, dez vezes mais, não só por ser imigrante, eu sou imigrante, eu sou mulher, eu sou latina, e eu sou negra, então, tem quatro pontos que, não, eu acredito que não só aqui, como qualquer outro lugar do mundo, vão ser muito mais difíceis, então, eu tenho que provar trezentas vezes, que eu sou melhor daqueles que estão ali na minha frente, mas, ao mesmo tempo, eu escuto de muitos amigos americanos, que eles olham para mim e falam, nossa, como, tu chegasse até aqui, eu nasci aqui, eu não cheguei até onde tu chegasse, assim, eu te admiro demais por isso, aprender outras línguas, de batalhar, de querer ter força de vontade, de acreditar em si, e de saber que era possível para ti, eu sempre acreditei muito em mim, e minha família também sempre me apoiou demais, então, se não fosse o apoio da minha família, eu acreditar em mim, eu ser aventureira, eu acredito que também ajudou, e não ter medo, não tem que ter medo, a vida é uma só, sem medo, vai ser difícil? Vai, alguns momentos vai querer desistir? Vai, mas assim, não desista, não desista, a vida é uma só, vale tanto a pena correr atrás dos nossos olhos, vale tanto a pena, quando tu chega lá, tu fala, valeu a pena, valeu a pena as noites mal dormidas, valeu a pena cuidar de criança, valeu a pena não pegar ônibus para poder salvar dinheiro, de, a minha família, eu e a minha amiga, nós trabalhávamos para famílias em Paulo Alto, na época que nós morávamos juntas, nós morávamos com nove pessoas, era assim, valeu a pena, tudo isso valeu a pena, quando eu penso na minha jornada, eu olho para trás, eu falo, Jesus amado, como foi que eu fiz tudo isso? Mas era para eu ter passado por essa experiência, eu não estaria aqui hoje, e eu não conseguiria trabalhar do jeito que eu trabalho, e ter pulso firme, e confiar em mim, saber que é possível, que é possível. tem alguns planos do futuro que você possa compartilhar com a gente? Para o futuro, a Sax e a Michael Kors, eles estão sempre nesse, vamos, ela vai trabalhar para a gente, não, ela vai trabalhar para a gente, competindo pelo Luísa, eu sempre falo assim, que eventualmente, eu acredito que eu vou trabalhar para a Michael Kors, porque é uma puta de uma empresa, assim, é muito, é incrível trabalhar para um designer americano, e eu sempre falei que eu iria trabalhar para um designer americano, quando o Paulo Arthur me ensinava inglês, ele já escutava de mim, eu falava para ele nas aulas de inglês, eu falei, eu vou para Nova York, e eu não tinha, eu não sabia nem o que ia acontecer com a minha vida, mas eu já falava, eu vou para Nova York, eu vou trabalhar com moda, e eu vou trabalhar para um designer americano, então, eu acredito que eu sempre quis fazer isso, eu vou sempre poder, poder trabalhar, a saída ao lado, de stylist, sozinha, a única, a única, eu não, como, perdi a palavra, deu um zirig-dum na cabeça, da, eu não decidi trabalhar de, sozinha como personal shopper stylist, que tem muita gente que faz independente, porque dentro da SACS eu tenho tudo, e tem a questão do pagamento, e comissão de, de marcas, então vale muito a pena para mim, só que, no futuro eu acredito que, eu desejo sim, trabalhar para uma grande empresa, como o Michael Kors, continuar trabalhando para eles, e explorar o que Nova York tem, eu sempre falo que eu tenho vontade de morar na Itália também, eu espero que eu passe, eu também, eu espero que passe essa minha vontade, de querer sair daqui, mas são temporadas na vida, são temporadas na vida, nada te impede você, de ficar um ano lá, e voltar, e tudo mais, exato, porque eu também sempre falo disso, de morar na Itália, morar na Oral, para ter oportunidade, de visitar, vários outros países, né, de lá, sim, da Europa, e conhecer bastante, pegar aqueles voos baratinhos, da Ryanair, eu sempre falo disso, exato, inclusive, no LinkedIn, uma moça, entrou em contato comigo, da Itália, olha, porque eu estava olhando, há muito tempo já, e eu salvei, ela tem uma empresa de sapato, eu estava conversando com ela, e comecei a falar com ela, lá, eu tenho uma empresa na Itália, etc, meu Deus do céu, por favor, não faz isso comigo, eu tenho que ficar aqui, não me chama para a Itália, mas eu tenho vontade, sim, de explorar o verdadeiro, eu acho muito legal isso, que você fala bastante, durante esse podcast, sobre externalizar, né, essas vontades, lá, na escola, você já assinava Luísa Nova York, você já falava para o Paulo, que você iria trabalhar com moda, com designer americano, colocar esses sonhos para fora, né, para, é uma coisa que você fala muito, em livros de autoajuda, de empreendedorismo, e tudo mais, de externalizar esses sonhos, de colocar num papel, é, aquele livro, Milagro da Manhã, não sei se você já leu, alguma vez na vida, é um livro que uma galera, lê, Milagros da Manhã, não, que fala sobre, acordar às cinco da manhã, e tudo mais, e colocar os, escrever na sua agenda, seus sonhos, sim, é um livro bem famosinho, e ele fala bastante, que a Oprah faz isso, de escrever o que ela quer, eu faço isso, eu faço isso, a minha família é toda espírita, a gente tem muito essa conexão, com o poder do universo, eu gosto muito disso, eu leio muito, o meu livro favorito, que eu sempre volto a ler, é o The Power of Now, que diz sobre muito isso, o poder da palavra, o poder de acreditar em si, não só, tem que sim, correr atrás, não é dia todo só, falar e ficar dentro de casa, mas o poder de tu acreditar em si, e também, acordar e falar, sim, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou trabalhar com o mundo, eu vou trabalhar com o mundo, vai ser isso que eu vou fazer, trabalhar com o design americano, correr atrás e acreditar em si, aplicar para a vaga, que eu sempre digo para as minhas amigas, aplica independente, eu aplico para a vaga até de CEO, no LinkedIn, estou só fazendo, ah, a vaga de CEO aqui, vou aplicar, a gente nunca sabe, eu acredito no meu potencial, sou capaz de fazer, não só o que eu faço, mas além disso, então, eu aplico sabendo não, por mais que eles não me chamem, eu sei que eu sou capaz, eu vou aprender, e mesmo que eu não seja um CEO, eu nunca fui um CEO, eu tenho capacidade de me tornar um CEO, então, eu vou aplicar para a vaga, por que não? E eu sempre fui muito assim, e esse livro, o The Power of Now, ele fala muito sobre isso, acreditar em si, o poder da palavra, o poder de jogar no universo, e de fazer o bem também, para receber o bem, e é muito importante isso. Eu estou olhando aqui para fora, parece que está me levando. Ai, já, não, pelo amor de Deus, aqui está chovendo e está quente, graças a Deus. Eu acho que são só as folhas, que estão voando. Ai, que louco. Mas eu tenho uma amiga, que mora na borda, lá para cima de Nova York, ela mora em Vermont, na verdade, e já está nevando lá. Nossa. Tá, depois, quando começa a nevar, eu saio aqui. Eu não vou pegar nada agora. Então, a gente estava falando sobre esse poder do agora, você falou sobre aplicar para a vaga, uma coisa que eu tenho falado muito aqui, não só aplicar, mas também, quando alguém te chama para uma entrevista, mesmo que você não curte aquela vaga, faz entrevista, faz entrevista para saber quanto que é, para saber o que que eles, como é que as pessoas te enxergam, como que a marca vai te tratar, para melhorar o seu ego também, para sentir desejada, é uma coisa que eu tenho falado muito aqui, e foi o que eu li no livro da Netflix, é o livro A Regra Não Ter Regras, e eu achei muito legal, e adotei isso para a minha vida. Sim, eu sempre falo, eu sou uma pessoa, além de, eu sou sagitariana, então, sagitariana está sempre buscando algo novo. Eu, por mais que eu tenha um emprego, eu tenha um salário, eu tenho uma vida, eu estou sempre procurando por um apartamento novo, por mais que eu tenha um apartamento, eu estou sempre procurando por um emprego novo. Nova York, tem esse quote que eles falam, inclusive, o sexo in the city, o novaiarquino, quando ele não está procurando um emprego novo, ele está procurando um apartamento novo, quando ele não está procurando um apartamento novo, é um namorado novo, está sempre procurando algo. Eu sempre aplico para vagas, eu sempre procuro, eu vou para entrevistas, eles me perguntam, por que você aplicou? Você está interessada? Eu falei, estou, na verdade, eu estou interessada, eu não sei se eu quero pegar a vaga, e quando eles oferecem, eu falo, eu gostei muito, mas não. O grupo Maxmar, eu tive essa conversa durante a pandemia, porque a pandemia, eu fiquei, como é que se diz, eles me colocaram, eu estava, eu era contratada da SACS, eles me pagavam um salário, só que eu não trabalhei, eu trabalhei em remote durante um tempo, que foi super difícil, porque era contato com a empresa, tentando mandar coisas para fora, na época da pandemia, e o Estados Unidos é um país muito consumista, por mais que a pandemia tinha acontecido, as vendas também subiram, porque as pessoas criam muitas, as pessoas criam muitas coisas no começo, tudo assim, eram, quem tinha dinheiro conseguia consumir, e nós entregávamos a peça na casa da pessoa, então aconteceu, e nós da SACS tinha um curbside, que era uma janela na porta da loja, onde as pessoas poderiam trocar peças, etc., então foi muito interessante também isso, mesmo de casa, estava trabalhando, e depois eles me colocaram furlough, que é, pararam o trabalho, mas mesmo assim, eles me pagavam, mas é interessante de ver que, por mais que, estava acontecendo uma pandemia, as pessoas ainda queriam consumir moda, elas ainda tinham desejo de ter aquela bolsa, que elas não poderiam ter, aquele sapato, que elas estavam namorando durante muitos meses, por mais que a pessoa não pudesse usar, elas começaram ainda a consumir, produtos novos até, uma calça de ginástica, um moletom, então foi muito interessante, ver essa transição da moda, dentro, quando o mundo inteiro estava sofrendo, a moda também sofreu muito, inclusive ainda continua sofrendo, porque, agora que os designers, eles pularam uma season, então não tinha nada, as pessoas, casamentos cancelados, tive uma noiva que comprou um casamento, do Zuhair, e, lindíssima, nós tínhamos feito o vestido, veio pra cá, ela comprou a pandemia, aconteceu, imagina, o casamento foi adiado, e agora o vestido que ela tinha, tanta paixão, já mudou, mudou o gosto, mudou a moda, o casamento não vai ser mais indoor, é outdoor, então assim, é tão interessante ver essa transição, mas, moda, comida, é algo assim que, é necessário, nunca, eu acredito que nunca, nunca vai mudar, nós estamos passando por uma transição, e tem as diferenças, novamente, aquela empresária que nunca usou calça, de lycra, está usando, a Chanel que nunca fazia calça de lycra, o Carl, desculpa, era conta, né, o, literalmente, ele era contra a calça de lycra, e agora a Chanel está vendendo calça de lycra, está vendendo, a Valentino, essa nova coleção, é totalmente sportswear, não tem nenhum vestido flowy, então foi muito interessante, ver essa transição da moda, e as pessoas estão transicionando junto, é muito interessante, que loucura, eu não imaginava isso, que as, que as vendas aumentaram, 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 e que as pessoas continuavam consumindo ainda, não que, não teve, lógico, a Nassax faz milhões por dia, sim, sim, ao invés de fazer milhões, está fazendo menos, mas ainda tinha o consumo, e é interessante, que as pessoas ainda queriam roupas, mesmo que elas estivessem de casa, sem lugar nenhum para ir, elas queriam roupas, então isso era muito interessante. Tá bom, então, para a gente finalizar, Luísa, como que o pessoal, pode entrar em contato contigo, qual a melhor forma de contato? Eu tenho um link pela SAC, se as pessoas querem fazer compras, marcar o horário, olhar os meus, as peças que eu escolho semanal, para botar na minha página, mas hoje em dia, eu acredito que é o Insta, o Insta é tudo, eu não sou muito de Insta, eu posto lá, eu bato foto de algumas coisas, e vou postar nos meus stories, eu tenho que trabalhar mais em cima disso, a minha chefe sempre fala, por favor, trabalhe, trabalhe em cima do Insta, eu acredito que no Insta, eu tenho o meu Insta, que é o Style by Levine, esse é o meu Insta, e seja por ali, mas entre em contato comigo, que eu vou estar sempre à disposição, para marcar horários, para conhecer as pessoas, para ajudá-las a se vestir, para realmente, muitas clientes dizem que a moda muda a vida, e sim, muda, sentir bem consigo, sentir bem, é tão importante, e às vezes parece assim, não estou bem, não estou me sentindo bem, mas se vestir, trocar o seu visual, às vezes só de serrar as unhas, a gente já se sente bem, imagina de mudar todo o teu visual, e se sentir confortável nas roupas, e gostar, e entender o que te serve bem, é muito importante, então a moda pode sim mudar uma pessoa, não só em questão da moda, mais em outros quesitos, vamos dizer assim, mas, acho muito importante, muito importante, a gente focar, no que, que nós gostamos, se vestir bem, se vestir para nós, também é importante, e conhecer o seu corpo, a moda também ajuda muito a pessoa, conhecer o próprio corpo, então é isso, perfeito, eu adorei o nome do seu Instagram, porque eu assisto aquela série, The Bold Type, não sei se você ouviu falar, qual? The Bold Type, era uma revista, e aí lá dentro tem a, Sutton, que ela é uma personal stylist, da revista mesmo, e aí ela criou um Instagram, para ela, chamado, arroba style by Sutton, aí eu falei, ai que legal, aqui o Instagram da Luiz, também é, arroba style by Levine, que eu acho muito legal, eu tenho que trabalhar, mas isso eu deveria, porque hoje é tão, a sua rede social é tão forte, mas a minha base de clientes, elas não vêm da rede social, é do 101, eu acredito assim, que na rede social, os meus clientes também, são de, nos 40, 50, todas as idades, as pessoas mais velhas, acabam não indo no Insta, procurar cliente, e tem algumas pesquisas, que falam, que as pessoas, que mais interagem, na rede social, com aquele perfil, não são as que realmente, compram, tem algumas pesquisas, que falam isso, eu tenho clientes, que eu nunca conheci, que elas compram, só pelo Insta, que é super interessante, essa questão de, confiar, de, de realmente, assim, eu confio nessa pessoa, que eu nunca conheci, e, pelo Insta, é muito interessante, de ver que, as redes sociais, estão afetando o mundo da moda, de uma forma tão grande, eu tenho uma amiga, que é jornalista, ela sempre fala, o jornalismo nem existe mais, infelizmente, o jornalista está morrendo, por conta das redes sociais, e, e não achem que qualquer um pode ser um fashion stylist, não achem que qualquer um pode ser um jornalista, não é assim que funciona, o profissional da moda tem que ser mais valorizado, não é qualquer um, não é só abrir um livro, a Vogue, achar que tu pode colocar as peças juntas, não funciona dessa forma, e valorizar o empregado da moda, porque é um trabalho muito duro, tão duro quanto qualquer outro, não é uma vida glamurosa, de andar só de chanel, eu sempre gosto de dizer isso, bem claro, tem sim, a parte do glamour, mas não é só o glamour, não é. Perfeito, Luísa, muito obrigada, por ter dedicado um tempinho do seu tempo, super corrido aí, de dois empregos, para conversar aqui comigo hoje, adorei, adorei saber um pouco mais da trajetória, muito inspiradora, tenho certeza que todo mundo vai adorar, e se inspirar um pouquinho, pela sua coragem, pela sua dedicação, de seguir atrás dos seus sonhos. Obrigada, imagina, muito obrigada por ter me convidado, para o teu podcast, que lisonjeada, e boa sorte para todo mundo que está out there, está querendo trabalhar, não seja só na moda, mas em qualquer outra área, vá atrás dos seus sonhos, não é impossível, tudo é possível, tudo é possível nessa vida. Maravilha, um abraço para o Paulo, que é a Renata Conde, minha cunhada, que fizeram aí, essa ponte entre nós dois. Então, tá bom, pessoal. Para quem quiser entrar em contato com a Luísa, vou deixar o Instagram dela na descrição, quem quiser entrar em contato comigo, pode ser pelo meu Instagram, pessoal, arroba marianasdelima, ou pelo próprio Instagram do podcast, que é arroba moda no mochila, e, ah, eu também não falei, esqueci de colocar o lembrete aí, se você curtiu os podcasts, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, e também se vocês estão ouvindo pelo Spotify, também tem o botãozinho ali de seguir o podcast, e é isso aí, espero que tenham gostado do podcast de hoje, beijinhos e até a próxima. Obrigada, tchau. Tchau.